Gente, eu dou sem jeito pra posição aqui da câmera. Mas, é isso, eu vou passar outra mão. Tá? Então, o que é que eu faço? Eu aplico aqui em cima e tudo bem borrar tudo, tá? Porque depois a gente passa o palito, né? E deixa certinho. Só que a pessoa que gasta muito esmalte, né? Vocês estão vendo? Passou aqui em cima, arrastou pra baixo, né? Eu gosto de vir logo pros lados. E aí, quando chega aqui embaixo, já tem bem menos esmalte, né? Então, às vezes, eu tenho que passar três mãos, a depender do esmalte aí. Começa por cima, vai pros lados e arrasta pra baixo. É muita unha, gente. Eu não vou passar fazendo a limpeza, senão a gente vai perder muito tempo aqui, tá? E depois eu volto, né? Com o resultado pra vocês. Às vezes, quando fica bem pouquinho, aí eu já passo logo duas mãos, né? Porque eu sou dessas. Pronto, gente. Ó, às vezes eu já venho aqui e já trago mais. Eita, tem um algodãozinho aqui que grudou. Deve ser da toalha. Tá vendo? Então, o que é que eu vou fazer agora? Agora a gente vem com a segunda de mão. Nesse caso, essa daqui é a terceira. E é bom ir já limpando na hora. Mas eu vou passar em todas, vou limpar. E depois eu mostro aí o resultado pra vocês. Essa cor aqui, pra ela pegar mesmo. Tá vendo? Em cima pegou legal. Embaixo, tá meio fraco ainda. Então, eu venho passar a terceira mão. É isso mesmo, gente. Muito esmalte. Não precisa ter pena. Não, se quiser, né? Uma boa esmaltação. Então, vocês estão vendo que a pessoa gasta bastante esmalte. Nem sempre, né? Eu passo três mãos porque tem esmalte que não precisa. Tá? Mas esse aqui está precisando. Embora ele seja bem forte, mas quando chega aqui embaixo, já tem pouco esmalte. Eu estou tremendo aqui, né? Porque essa posição, pra mostrar pra vocês, tá péssima. Mas o que vale é a intenção, né? Detalhe. Vocês estão vendo que não é nem demorado, né? Eu não demoro muito pra esmaltar as unhas, não. E pra ficar os cantinhos, né? Pintadinhos, a gente tem que borrar tudo mesmo. E o segredo é limpar depois. Ou limpa com um palitinho de dente, ou com palito mesmo. Eu vou pegar o meu palito porque ele não tá nem aqui. E daqui a pouco eu volto com elas prontinhas pra vocês. Esse aqui é o meu palito, então eu vou tirando, né? Os excessos, certo? Primeiro, enquanto o esmalte tá molinho. E aí depois é que eu faço a limpeza com o algodão. Prontinho. Esse aqui é o uva da Risqué. Tá, gente? Olha que unhas grandes enormes. Muito esmalte, né, gente? Que gasta. Bom, então é isso. É mais um vídeo atendendo a pedidos também. Porque muita gente me pede pedindo pra fazer um vídeo esmaltando as unhas grandes. Então, aproveitando que eu ainda não cortei essas daqui, eu vim matar aí a curiosidade de vocês, tá bom? Espero que tenham gostado também. Beijinhos e até a próxima. E aí E aí E aí E aí